Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Radiz, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E todo mundo já jogou aquele joguinho que você achava que era inocente, infantil. Às vezes você era criança naquela época, da alegria de viver, saudade da época, que você não tinha preocupação, você jogava videogame, e você se deparava com alguns joguitos que eles eram meio obscuros, que dava meio que um sentimento estranho quando você jogava. Não chegavam a ser jogos de terror, mas eram no mínimo meio assustadores, sabe? Alguns jogos repetem essa fórmula até nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar basicamente disso aqui, de jogos inocentes, mas que na verdade eles são meio bizarros sim, meio assustador. E antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer ao PS5 ou ao Xbox Series X, acesse o meu link na descrição aí, leia essas regras, só coloca seu nome se você for de fato participar para ajudar nós aí. Então puxa um pouquinho, senta aqui, e vamos para esses joguitos assustadores. Bem, na minha infância lá, eu estava todo feliz jogando Ocarina of Time, talvez um dos jogos que mais marcou a minha época aí de sem cabelo no sovaco. E nesta época eu gostava muito, seja da ambientação, ali das músicas, só que Zelda sempre teve o seu lado meio obscuro. O próprio Ocarina of Time tinha aqueles momentos meio estranhos. Eu lembro até hoje daquela parte do castelo, logo para o final do jogo, em que tinha uns bichos meio absurdo de estranho e que me dava muito medo. Mas isso eram breves momentos. E então eu pude ter a oportunidade de colocar minhas mãos no Majora's Mask. E quando você tem momentos em Ocarina of Time que era assustador, você tem um jogo dentro de algo assustador, sabe? Porque para mim Majora's Mask 90% é bizarro. Eu acho ele muito bizarro. A começar pelo início dele, que já é bem estranho. Começa com aquela felicidade e alegria de viver, com aquela musiquinha feliz. Então, pam, aquela lua bizarra que fica no céu te olhando o tempo todo que você está jogando, sabe? E não para por aí, né? Você começa ali onde apresenta o NPC das máscaras, que ele está com aquele sorriso carregando umas máscaras bizarras atrás. Algo que se eu encontrasse na rua eu atravessaria para o outro lado, obviamente, né? E fora toda a cidade que está aí há três dias para simplesmente chegar ao fim do mundo. E você começa a sentir uma sensação esquisita jogando. É uma sensação meio, talvez, melancólica. Talvez pelas músicas também. As músicas, elas não têm muito um sentimento alegre. Todas as músicas, quase, elas dão um sentimento meio de falta de esperança. É um negócio muito esquisito. Não é à toa que Majora's Mask é um jogo que é recheado e tem uma das creepypastas mais famosas aí, que simplesmente são histórias feitas por fãs para deixar o jogo mais assustador ainda, algo que, obviamente, não é canônico. O Majora's Mask é assim, cara. Ele tem inimigos bizarros, ele tem uma melancolia. Parece que todo mundo que está ali, até porque o mundo está acabando, né? E parece que todo mundo que está ali está triste, está sofrendo, velho. E, sei lá, é esquisito demais, Majora's Mask. É um sentimento muito bizarro de jogar esse jogo. É, é infantil, né? De certa forma, mas... Ixi, arrepia os cabelinhos. Pulando aqui para algo mais recente, né? Um jogo fofinho, com aquele estilo artístico, em que, sei lá, uma criança de 7 anos liga de manhã ali no SBT para assistir. É a Cuphead. Ele é um retrato dos desenhos dos anos 30, perfeito. As animações aqui, toda a ambientação, é tudo muito lindo e maravilhoso. Mas, né, por trás desse gráfico de um jogo que uma criança de 7 anos assistiria na TV normalmente, existe um background extremamente bizarro e que, eu acho que poucos notam isso, porque a história de Cuphead é algo meio secundário. Ela é algo que apresenta ali para você e acabou. É só para você jogar, só para você ter uma base. Ele não é um jogo que tem uma história mega construída. É só uma introdução que te dá guia para o resto do jogo. Mas, se você for parar para notar, a história do Cuphead é, no mínimo, controversa, né? Porque você tem duas xícarazinhas que, para mim, são adolescentes. Eu acho que se xícaras tivessem pés, mãos e olhos, elas seriam assim, adolescentes. Igual Cuphead e Bugman. E você tem essas duas xícaras sendo viciadas em apostas. E que elas apostam ali e perdem a alma para o próprio Capiroto, mané. E não como se não bastasse, né? Para eles conseguirem recuperar de volta. Eles precisam fazer a missão que é, basicamente, virar um assassino de aluguel para o Capiroto. Olha isso. É básico. É isso. É isso o enredo de Cuphead. Você, para pegar suas almas de volta, tem que pegar os contratos ali do Capiroto. Basicamente, o Capiroto te dá uma lista de alvos ali. Você tem que eliminá-los. Você é um assassino de aluguel do Capirão. E ainda, você ainda pode escolher se aliar ele no final, o que fica bem creepy. É, se você for ver, é uma história bem deprimente para trás de um jogo. Viciados em apostas, perderam a alma para o capete ainda. E tiveram que, né, expurgar um porreiro de gente. É tenso. Earthbound, na verdade o Modern 2, ele veio aqui para o ocidente como nome de Earthbound. Em uma sequência bem mais obscura em que o seu primeiro jogo. Aqui a gente tem o retorno do vilão Jigas. Onde ele já assumiu uma forma tão bizarra. E ele começa simplesmente a manipular e corromper pessoas no mundo ao redor. E, embora ele tenha uma temática inicialmente muito inocente. Até tudo é inocente, né, cara. Os itens é bastãozinho de beisebol, frigideira. E as comidinhas são comidinhas, realmente comidas que crianças comem. Para poder encher HP, essas coisas. Mas, conforme você vai prestando um pouco mais de atenção. Ele aborda uns temas bem pesados. Seja até violência de policiais. Até um culto mega estranho, né. Que muita gente dá alusão a um culto que existiu na vida real, inclusive. Pois é, aquele culto azul em que eles querem pintar a cidade de azul. E estão sempre felizes. É algo que parece inocente. Como todo culto bizarro. É inocente, é início, né. Ele quer trazer seguidores. Mas, sempre por trás tem uma bizarrice. Embora essa bizarrice não seja explorada. Ela dá uma margem para você interpretar isso, né. E, eles lembram muito algo que existe no mundo real. Substitui a roupinha por branco que você vai saber. Juntando isso, o vilão final, então. É um show à parte de bizarrice. Primeiro que você entra num mapa que parece uma entranha bizonha. Muita gente fala até que é um útero humano. Até você enfrentar um vilão que muita gente também fala que é um feto. É, existem essas teorias loucas. Mas, como se não bastasse, o vilão é simplesmente algo bizarro. Sem forma. Com umas caras meio assustadoras. Uma música pra lá de que você tem que acender a luz pra jogar o jogo. Ou jogar antes das seis da noite. Porque dá medo pra caramba. E, EarthBound é basicamente isso, cara. É uma junção de temas bem mais adultos do que ele aparenta ser na sua frente. Embora seja um jogo excelente que eu recomendo pra todo mundo jogar. É, ele aborda muito tema bizarro. Vai, fala pra mim. Se você tava lá na feirinha com seu pai. Aparecendo aquela lista de jogos de Playstation. De Nintendo. Por 10 pila. Você fica pequenininho. Vamos supor que você seja pequenininho. Que você via lá Lemmins. Você pegava e puxava. Papai, leva esse aqui que esse aqui parece ser legal. E você entrava no mundo de Lemmins. Ele é até legal, sabe? A apresentação dele inicial é receptiva. É bonitinha. E você entra ali no mundo de Lemmins. E você basicamente tem que controlar a série de bonequinhos. Que são os Lemmins. A atravessar o cenário. Então você tem que ir melhorando. Mexendo no cenário. Pra poder o boneco atravessar. E chegar até lá. Mas existe algum momento do jogo em que começa a ficar estranho. Primeiro que você tem uma seta escrito paraíso. Com uma espécie de caveira de boca do inferno. E você entra ali com os Lemmins. E as coisas começam a ficar bizarras. Você começa a passar por mapas bizonhos. Assustadores e que relembram o próprio inferno. E o bizarro de tudo isso é que. Pra dar um contraste com os cenários desse jogo. Que são bizarros. As músicas deles são todas músicas que já existem. Pelo menos eu não tenho certeza se existe música original para o jogo. Porque ou abordam músicas clássicas. Ou muita música instrumentada infantil. A dona aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte. E a derrubou. E sim. Você acha que é algo bobinho. Mas não é. Porque Lemmins ele não poupa em mostrar algo meio que violento. Na morte. No máximo que é possível graficamente aqui. Dos lemmins. Então eles podem cair em lava. Cair se quebrar. Podem ser esmagado. De uma forma incrivelmente bem feita. Por esse gráfico. A animação de falecimento disso aqui. É fenomenal. Em alguns casos. E os cenários que vão se tornando extremamente bizarros. Com musiquinha infantil. É um jogo no mínimo perturbador. Mas ele é divertido até. Mas não sei se era tão divertido. Quando você jogava pequenininho. Não sei. Se você prestou muita atenção nos cenários. Ele foi meio bizarro pra você. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça sempre de deixar aquele like. Se inscreve no canal. Se você assiste todos os vídeos do canal. Não é inscrito ainda. Tem muita gente que não é inscrito. Assiste tudo. E não é inscrito mano. Se inscreve aí pra ajudar nós. É isso aí. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.